Música Hoje a nossa meditação será sobre São José, o padroeiro da boa morte. Numerosos são os males, múltiplos os sofrimentos do homem neste mundo. Entre esses sofrimentos há um a quem ninguém escapa. Todos nós devemos morrer porque todos nós pecamos. Então a morte é consequência do pecado. A morte é um sofrimento duro e amargo para a nossa pobre natureza. Antes de mais nada, o termo, o fim da nossa vida física. A intima união do corpo e da alma, união que constitui a vida, ela se rompe, ela quebra pela morte. A separação é dolorosa. O corpo vai reduzir-se a pó. A alma é forçada a abandonar essa caduca morada. A separação é humilhante porque é o castigo do pecado. Uma espécie de execução que separa um do outro. O corpo e a alma para entregar a alma à eternidade e o corpo à terra, onde ele se dissolve aos poucos para se tornar o que já não tem nome em língua alguma. Não é verdade? Mas a morte não é só o termo, o fim da nossa vida terrena. É também o começo da nova vida, no além, a entrada na eternidade. A hora em que nos fixa para sempre uma recompensa ou um castigo, cuja grandeza excede todo pensamento. Enfim, a morte põe-nos em presença de Deus, faz-nos comparecer perante Ele para sermos julgados, punidos ou recompensados. Então, numa palavra, a morte é solidão, o abandono, a dor, a angústia. Então, ninguém nos pode vir em auxílio. A luta suprema trava-se dentro de nós mesmos. O homem é impotente. Só do céu pode vir o seu socorro. Importa, pois, nesta hora decisiva, termos um bom padroeiro para nos assistir e consolar. Para nos ajudar a ter uma boa morte, calma, suave e edificante. Que padroeiro melhor do que São José, já que morre, já que a morte, né? Nenhuma foi mais bela, não houve morte nenhuma mais bela, mais maravilhosa do que a sua. Nós já vimos como São José deixou essa vida. Aqui ainda, tudo concorre para lhe tornar a morte não somente boa, mas consoladora e doce. Ele expira nos braços de Jesus, seu Filho e seu Deus, e nos braços de Maria. E Jesus e a Maria, nesta hora suprema, recompensam por graças especialíssimas tudo o que devem ao amor de São José. O amparo, o consolo, o confortam e o alegra o coração pelas graças mais doces. O Espírito Santo verte-lhe na alma a paz e alegria. Para São José, após uma curta espera na mansão dos mortos, onde os santos da lei repousam em paz, é a alegria de tornar a ver Jesus ressuscitado. É o reino da felicidade eterna, onde o Pai Celécio acolherá para estabelecê-lo sobre todos os seus bens, aquele que tão dignamente o representou junto ao Salvador e que se mostrou um servo bom e fiel. A morte de São José foi, pois, maravilhosamente bela e desejável. Ele pode ajudar, ele pode, né? E com certeza vai nos ajudar a alcançar uma morte semelhante. Ele o pode de uma tríplice maneira. Primeiramente, o seu exemplo. O seu exemplo nos incentiva a não temer a morte em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Em sentimentos de fé, de confiança, de caridade. As graças celestiais que o assistiram e consolaram na sua hora derradeira, a igreja põe-nos à nossa disposição. E oferece-nos, muito particularmente, o próprio Salvador no santo viático da unção dos enfermos. Jesus está lá para nos sustentar na luta suprema. Unamos ao seu sacrifício o nosso sacrifício derradeiro. Ele o acolherá com misericórdia. Em segundo lugar, São José nos ajuda pelo exemplo de sua bela vida, que nos ensina a melhor maneira de nos assegurarmos uma morte feliz. Como todas as coisas em nossa vida, a morte deve ter a sua preparação. Então, não há nada mais certo do que a nossa morte. Cumpre, pois, fazermos da nossa vida uma preparação para essa hora decisiva. E não basta preparar-nos para morrer, devemos nos manter sempre prontos. Porque a morte vem rápida e imprevista e vem só uma vez, não vem duas. Em que consiste essa preparação? Vemo-la pela vida de São José, pela sua pureza, pela sua piedade, pela sua infatigável dedicação, pelo seu amor a Jesus e Maria. Em terceiro lugar, a devoção a São José é um excelente meio para nos alcançar uma boa e santa morte. De maneira geral, as nossas devoções são uma espécie de aliança, que durante a vida contraímos com os santos. Mas é sobretudo na hora da morte que colhemos a recompensa. Portanto, frequentemente e diariamente, nos recomendemos a São José. Recomendemos a São José a nossa hora derradeira. Ele não nos abandonará se nos tivermos colocados debaixo da sua proteção. Felizes seremos nós, se São José nos fechar os olhos no último momento da nossa vida. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL